Olá, tudo bem? Hoje eu vim aqui pra mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu comprei em Los Angeles de beleza E assim, esse vídeo foi muito pedido, muito, tinha mais de 600 comentários, né? Quem dera? Mas teve gente que queria sim saber o que eu comprei de beleza em Los Angeles Só que tem um porém, não é tudo comprado, ok? Eu ganhei muita coisa, eu tenho muitos amigos em Los Angeles e assim, meus amigos, eles são tão fofos Pelo amor de Deus, olha, uma coisa que eu tenho sorte na vida são meus amigos Não por receber presente, pelo amor de Deus, mas são pessoas maravilhosas mesmo Eu amo vocês, meus amigos, os que me deram, os de Los Angeles e os do Brasil, eu amo vocês Ah, e antes de começar só mais uma coisinha, não foram muitas coisas que eu comprei Porque a gente não foi com esse intuito de compras Foi pra ver meus amigos e a família com que eu trabalhei, as pessoas que eu amo por lá Pra passear também Também precisava trocar de celular, meu computador já tava dando problema Então assim, o foco não era esse, de fato, mas tem bastante coisinha legal Então antes de começar, não se esqueça de se inscrever no meu canal Se você ainda não é inscrito Estamos no VEDA, vídeos todo dia em abril Ou seja, todo dia eu tô vindo com um vídeo novo aqui pra vocês Então vamos lá, né? Eu faço minha parte, você faz a sua, se inscreve E não se esqueça também de me seguir nas redes sociais Eu sou Maitê Unis em todas elas Instagram, eu faço Insta Stories, é mó legal Facebook, Pinterest, Maitê Unis em todas elas Tá bom? Então vamos agora pras comprinhas Então a primeira coisa que eu ganhei foi da Nabila, minha amiga italiana, linda Esse kit da Anastasia Beverly Hills Que é o Glow Kit Só de iluminador É maravilhoso, é desejo dos maquiadores Olha isso É uma coisa incrível, realmente Então assim, né? Fiquei feliz Thank you, Bida Outra coisa que eu ganhei, fiz um vídeo Também sobre esse kit aqui Que é incrível De sobrancelha Da Benefit Ganhei da Dini Dini, obrigada Eu amei esse kit E tem também um vídeo Que é tipo um tutorial Mais um review Mais uma resenha Desse kit aqui Tá? Esse foi a Valentina que me deu Vale, grazie mille Meu amiga italiana Muito obrigada E eu vou fazer resenha também pra vocês Desses produtos aqui Depois dá uma olhada no Google Dermatológica É esfoliante diário E um óleo de limpeza profunda Pronto, agora começa os que eu comprei De fato Uma coisa que eu queria muito Era um pincéis da Sigma E eu encontrei este Que tava em promoção 45 dólares o kit Não é barato de fato Mas são pincéis assim Incríveis Incríveis esses pincéis E é um brush set Um kit Com os mais vendidos Assim deles E os essenciais São quatro Que eu uso bastante Comprei essa máscara de cílios Maybelline Mas veio podre Ou seja Todas as minhas máscaras de cílios Ou uma hora Ela fica zoada Ou ela já Olha Olha isso Não, sério Novinha Eu abri Tirei do pacotinho Abri E abriu assim, ó Sério Olha que coisa maravilhosa Ai, que bom Voou tudo Tipo, não Não é pra ser assim Não tem a travinha lá Que o líquido fica lá dentro Tá zoado mesmo Que pena Queria tanto experimentar Deve ser boa Esse daqui eu comprei na Target É tipo É uma mola Pra tirar o buço Tipo aquela linha Que não prejudica Que falam que cera Conforme você usa muito A cera Ela Dá uma zoada aqui na pele Esse daqui não Mas também Podia tirar o pelo, né Eu não achei muito Interessante não É tipo assim, ó Você vai rodando E teoricamente Teria que tirar o pelo Eu já consegui tirar alguns Mas, hum Então Achei que fosse ser o máximo Não é o máximo Comprei também na Target Esse delineador Da L'Oreal Eu amo esse delineador Em gel Já vem com um pincelzinho Que eu já usei em vários vídeos aqui O marrom dele Procurei, procurei Não achei o marrom É o que eu mais gosto É o que eu queria comprar Mas Nunca é demais Um delineador preto, né Então Comprei esse daqui Em gel O gel nunca seca Ele é incrível Realmente Esse delineador Eu adoro Lip Balm Da EOS Que eu adoro Para deixar na bolsa Loção para as mãos Também para deixar na bolsa Olha que coisa mais graciosa Ainda nem Deixa eu abrir E o que eu amei Desse creme para as mãos É que ele é 90% natural Farben free Gluten free Gluten free Não foi testado em animais Essas coisas Então Ótimo Para deixar na bolsa É charmosinho Uma graça Adoro frescura Adoro Comprei esse delineador Da L'Oreal Que eu vou fazer Um vídeo só sobre ele Porque ele merece É um delineador Que É surreal Mesmo De tão bom É meu favorito Com certeza Além dele ser lindo, né Simples e bonito E por último Não menos importante Esse daqui Na verdade Eu ganhei do meu marido E vem um Num kit Os glosses Glosses da Lancome Que é o que eu mais gosto Que eu também Vou fazer uma resenha Para você Um vídeo só falando sobre isso Porque merece São cinco tons Do melhor gloss Que existe Nessa galáxia Que é o da Lancome Olha que lindo Então é isso Foi isso que eu Me acumpri em Los Angeles E as coisinhas Que eu ganhei Um beijo a todos E até o próximo vídeo Tchau Tchau